Abertura Para a casa do Senhor Iremos com alegria Para a casa do Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, estamos no oitavário da oração pela unidade de todos os cristãos. A igreja, nesta semana, reza de modo especial para que todos os cristãos vivam em comunhão, em unidade. E esta unidade alcança-se em Deus, em Jesus. Jesus também rezou pela unidade de todos os cristãos. Vamos, por isso, ter esta intenção especial nesta Eucaristia, pedir também a interação de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, para que haja paz e unidade entre os cristãos. Paz também nas comunidades, paz nas famílias. Preparemos-nos para esta Eucaristia num momento de silêncio. Tomemos consciência que Deus está aqui no meio de nós. Que Ele nos ama. E que Ele vem para derramar as Suas graças. Preparemos-nos. Nem sempre fomos construtores da paz. Nem sempre vivemos em comunhão com os nossos irmãos. Tantas vezes criámos rupturas nesta unidade que deveria existir na Igreja, entre todos os cristãos. Por isso, reconheçamos o nosso pecado. Reconheçamos que somos pecadores, a fim de celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peça à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia 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 Amém 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 Leitura do 2º Livro de Samuel Naqueles dias, David foi buscar a Arca de Deus, a casa de Obed-Edom, e trouxe-a para a cidade de David entre manifestações de alegria. Quando os que levavam a Arca do Senhor deram seis passos, imolou um boi e um vitelo cevado. David, singido de um mural de linho, dançava com todo o entusiasmo diante do Senhor. Assim, David e toda a casa de Israel transportaram a Arca do Senhor com brados de alegria e ao som da trombeta. Introduziram a Arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no meio da tenda que David mandara construir para ela. Depois, David ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão na presença do Senhor. Quando acabou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios, David abençoou o povo em nome do Senhor do Universo. Mandou então distribuir a todo o povo, a toda a multidão de Israel, homens e mulheres, uma fugaça de pão, um pedaço de carne e um bolo de uvas. E, em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor do Universo É Ele o Rei da Glória É Ele o Rei da Glória Levantai, ó Póra do Senhor Portas os vossos umbrais Alteai-vos pórticos antigos E entrará o Rei da Glória O Senhor do Universo O Senhor do Universo É Ele o Rei da Glória É Ele o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso nas batalhas O Senhor do Universo O Senhor do Universo É Ele o Rei da Glória É Ele o Rei da Glória Levantai, ó Póra do Universo Levantai, ó Portas, os vossos umbrais Alteai, ó Portas, os vossos umbrais Alteai-vos pórticos antigos Levantai, ó Portas, os vossos umbrais O Senhor do Universo É Ele o Rei da Glória O Senhor do Universo É Ele o Rei da Glória É Ele o Rei da Glória É Ele o Rei da Glória Aleluia 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 Evangelho De Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a Vós Senhor Aleluia 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 É interessante este episódio Da vida de Jesus Jesus tinha uma multidão sentada À volta dele E chegou a mãe de Jesus Os familiares de Jesus E mandaram-nos chamar Estão lá fora à tua procura A tua mãe Os teus parentes Mas Jesus aproveitou a ocasião Para ensinar Quem são verdadeiramente os seus familiares Aqueles que pertencem à sua família Jesus aproveitava todas as ocasiões Para ensinar E aproveitou esta também Diz o Evangelho Que Jesus perguntou Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à volta dele Disse Eis minha mãe E meus irmãos Quem fizer a vontade de Deus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Aqueles que fizerem a vontade de Deus Esse é que pertencem à minha família Esse é que são os meus familiares Aqueles que procurarem Deus na sua vida E procurarem realizar a vontade de Deus Esse é que pertence à minha família Então irmãos e irmãs O critério Para pertencer à família de Jesus Não são os laços de sangue Não são outros laços sociais O critério para pertencer à família de Deus É procurar Deus e a sua vontade Procurar realizar na nossa vida A vontade de Deus Se queremos verdadeiramente Pertencer à família de Deus Então procuremos Deus e a sua vontade na nossa vida É isso que nós rezamos no Pai Nosso Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pedimos constantemente que seja Feita a vontade de Deus Mas será que realmente procuramos Acima de tudo A vontade do Senhor? É esta a pergunta que vos deixo Ou de facto procuramos a nós próprios A realização dos nossos desejos Dos nossos projetos Dos nossos planos E esquecemos de Deus e da sua vontade Deveríamos procurar continuamente A vontade do Senhor Em todas as circunstâncias Aliás foi a atitude de Jesus Jesus continuamente procurava a vontade do Pai Procurava realizar aquilo que o Pai queria Cumprir a missão Ele mesmo dizia O meu alimento É fazer a vontade do meu Pai E queria a todo custo Que se realizasse essa vontade Por isso ele aceitou morrer na cruz Por isso ele aceitou sofrer a paixão Por isso ele aceitou o mistério pascal Da sua morte e ressurreição Para realizar a vontade do Pai No Getsemane Ele disse Pai Se é possível Afaste-te de mim este cálice No entanto Não se faça a minha Mas a tua vontade E a vontade do Pai Foi que ele oferecesse a sua vida Por todos nós Para que nós Tivéssemos acesso À vida de Deus À vida de comunhão com Deus Irmãos e irmãs Na nossa vida Diária Procuremos sempre a vontade de Deus Procuremos o Senhor Porque o que Ele quer para nós É o melhor O melhor para nós É a realização Em cada um de nós Da vontade de Deus Se tal acontecer Então viveremos em comunhão Com o Senhor E em comunhão Uns com os outros Irmãos e irmãs Sem desprezar Sua Mãe Santíssima Ou a própria família Jesus sublinha Como é importante Fazer a vontade de Deus Peçamos essa graça Ao Pai Dizendo Ouvimos Senhor Pelos parocos Da nossa Diocese E de toda a Igreja Para que o seu Ministério de Pastores E irmãos em Cristo Se apoiem na palavra E na busca Da vontade de Deus Oremos Irmãos Ouvimos Senhor Pelos cidadãos De todos os continentes Raças E religiões Para que o diálogo O respeito E a convivência mútua Os tornem uma família Segundo a vontade De Deus Oremos Irmãos Ouvimos Senhor Pelos responsáveis Políticos Que vivem À margem da fé Para que a alegria De David Ao levar a arca Para Jerusalém Os faça entender Que Deus É parte Da vida humana Oremos Irmãos Ouvimos Senhor Pelos que em casa Não têm pão Nem água Para que lutem Por uma vida Digna de pessoa Humana E sintam A presença De Deus E a sua proteção Oremos Irmãos Ouvimos Senhor Por nós mesmos Que ouvimos A palavra Para que ela Nos torne Verdadeiros Irmãos De Jesus E nos prepare Para o receber Na comunhão Oremos Irmãos Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor Senhor Pai Celeste Dai-nos a graça De fazer sempre A vossa vontade E renovai o nosso coração Para vos servir A vós E aos irmãos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Bendito sejais Senhor Deus do Universo pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruta da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida bendito seja o Senhor Deus bendito seja o Senhor Deus o Senhor Deus do Universo pelo vinho que recebemos da vossa bondade fruta videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar vinho da salvação bendito seja o Senhor Deus 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 orai irmãos e irmãs para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso venha Senhor em nosso auxílio o vosso filho feito homem ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu antes consagrou a integridade de sua mãe nos purifique das nossas culpas e vos torna agradável pela nossa oblação ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo o Senhor esteja convosco corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus Eterno e Omnipotente é verdadeiramente nosso dever é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e louvar-vos, bem dizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria Pelo poder do Espírito Santo ela concebeu o vosso filho unigénito e sem perder a glória da sua virgindade deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo nosso Senhor por ele numa só voz os anjos e os arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória permiti que nos associemos às suas vozes cantando humildemente o vosso louvor Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclama a vossa glória oh sana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor oh sana nas alturas vós Senhor sois verdadeiramente santo sois a fonte de toda a santidade santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim mistério da fé anoncivamos anoncivamos a vossa morte proclamamos a vossa ressurreição vim 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 de Senhor Jesus celebrando agora Senhor o memorial da morte e ressurreição de vosso filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios humildemente vos suplicamos que participando o corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo inglês inglês remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy welcome them into the light of your face have mercy on us all we pray that with the blessed virgin Mary mother of God Saint Joseph our spouse with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages we may merit to be cohered to eternal life and may praise and glorify you through your Son Jesus Christ por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso toda honra e toda glória agora e para sempre amém 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 querendo fazer sempre a vontade de Deus na nossa vida rezemos com muita fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dá hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todo o mal Senhor dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém Corteiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Corteiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Corteiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Tente piedade de nós Tente piedade de nós Vê sempre o pecado do mundo que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Tente piedade de nós Quem fizer a vontade de meu Pai Esse é meu irmão Minha irmão Minha irmã e minha mãe Esse é meu irmão Minha irmã e minha mãe Esse é meu irmã Quem fizer a vontade de meu Pai Esse é meu irmão Minha irmã e minha mãe Esse é meu irmão Minha irmão Minha irmã e minha mãe Não quisestes sacrifícios nem vítimas Então eu disse Eis-me aqui, ó Deus Para fazer a vossa vontade Quem fizer a vontade de meu Pai Quem fizer a vontade de meu Pai Esse é meu irmão Minha irmã e minha mãe Esse é meu irmão Minha irmão Minha irmã e minha mãe Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas o que faz a vontade de meu Pai Mas o que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Quem fizer a vontade de meu Pai Quem fizer a vontade de meu Pai Quem fizer a vontade de meu Pai Esse é meu irmão Minha irmão Minha irmã e minha mãe Esse é meu irmão Minha irmã e minha mãe 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 Amém. 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 Que todos sejam onde em Ti, ó Pai, como eu e Tu, sou do Sul. Oremos. Senhor, que nos alimentaste neste sacramento celeste, fazei-te celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as Suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vens agora os objetos religiosos. Je vais maintenant venir les objets religieux. I am now blessing the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Por interção de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia muito feliz e abençoado. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pasturinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí